Bom, foi muito legal ter visto aqui a explosão do Senna e eu me lembrei de uma homenagem que eu vi para ele esses dias, sobre ele esses dias, falaram que o Senna era espetacular cada vez que ele pilotava um carro e realmente é isso, ele era espetacular cada vez que ele entrava no Fórmula 1.